Olha lá galera, caiu o carrinho dentro da água aqui, ó Vamos resgatar ele Vamos remover ele usando essa garra da escavadeira aqui, beleza? Vambora Ah, o cara se perdeu aqui, hein? Agora O que eu vou fazer? Deixa eu ver se é fundo Se não for fundo, eu já vou pegar ele direto aqui, ó Ah, mas peraí, eu posso... Não, vai dar, vai dar ruim Pô, vai dar certinho, galera Vamos aí que já meio que me atolei aqui Vou voltar, puxar pra trás de volta Isso Vem, neném Vem, batei a ré e o pneu puxando pra frente O que eu vou fazer? Vou levantar um pouquinho a concha da escavadeira Vocês viram que ela quase pegou? Acho que aqui é assim Acho que aqui é assim Acho que aqui é assim, ó, vamos ver Quase que pegou, né? Eu já caí em cima dela ali, ó Em cima do carrinho Ah, engatei a ré, claro Aqui eu tô de ré, ó É porque a traseira do carro, do... Dessa máquina é lá, ó Nossa, tava dando errado A roda tava girando errado Tá Vou tentar cair já em cima do carro certinho E pegar ele Opa Agora deixa eu fechar, vamos ver Pegou, hein? Eu acho que pegou, galera Acho que pegou Agora vamos usar o guincho Pra tirar a gente daqui Senão eu vou ter que fazer um esquema diferente Vamos ver Ah, não pegou não Tá fundo ali Tá, vamos primeiro puxar o carro com o guincho Vamos primeiro puxar o carro com o guincho Então vamos trazer pra cima da estrada Vem Vem Aí, ó Boa, 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 boa Boa Isso, meu garoto Deu Show Tirei de dentro da água Agora vamos lá pegar ele Padrão Acho que é isso aí, hein? Padrão, padrão Agora vou lá Com calma Sem pressa, galerinha Opa, calma Calma, calma Já quase pegou, hein? Calma aí O negócio é posicionar bem baixo agora Certinho Pegou 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 Pegou, 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 pegou Pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Boa, galera GG, hein? GG, GG, vambora É um belobo, galera Quem gostou Deixa o joinha Compartilha E segue a página aí Vambora Agora vou tentar colocar Colocar aqui dentro da carretinha Aqui, ó Vamos ver se consigo colocar ali dentro Aí Vamos tentar colocar Dentro da carretinha aqui Posicionar Perfeito Vamos ver O tratorzinho ruim de manobrar, galera Aí Boa Boa Já dá, hein? Já dá, já dá, já dá A gente A gente baixa aqui, ó E? Calma Agora Agora a gente dá Agora a gente anda pra frente Coisa linda, galera Olha ali Perfeição Agora vamos puxar a carretinha Vamos levar Vamos levar pra mecânica Unbelievable Serviço concluído Sucesso Quem gostou Deixa o joinha Compartilha E segue a página aí Beleza? Meus queridos Um abraço Tudo bom